Fala, turma! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Todo mundo me escutando 100%? Deixa eu só arrumar as configurações da sala. Ai, maravilha! Hoje eu entrei modo delano nessa sala aqui com o Rockstar. Sim. Mas e aí, como que vocês estão? Tudo bem? Maravilha! Então eu já vou começando aqui o nosso bate-papo e até eu quero pedir um favorzinho, eu sei que a maioria das pessoas muitas vezes não consegue ligar a câmera aí, mas eu peço que se possível, quem conseguir, liga essa câmera, eu sei que talvez 9 horas da manhã de um sábado tem pessoas deitadas na cama, tem pessoas levantando, tem pessoas fazendo café, tem pessoas fazendo N coisas, mas fiquem tranquilos que aqui estamos em casa, que nós literalmente vivemos uma família, então eu peço que é muito mais gostoso para nós que estamos aqui conseguir pegar um pouquinho mais energia, ver se vocês estão conectados, obviamente, assistindo, mas não vou me apegar muito a esse detalhe, eu vou de fato começar, até porque eu estou com um tempo um pouco restrito, hoje eu tenho vários compromissos, mas enfim, vou aqui dar o start para nós começarmos a bater esse papo de um dos assuntos tão importantes, na verdade, né? E nós estávamos ali no grupo de quem organiza todo o sistema de reuniões, putz, puxamos treinamento do quê? Fazemos sábado o start disso, sábado o start daquilo, e nós justamente trouxemos essa pauta, né? De fazer um sábado o start baseado nos passos iniciais, que eu acho que são algumas coisas importantes, eu vi que tem várias pessoas novas começando nas últimas semanas, e que bom, fico muito feliz de ver nosso time crescendo cada vez mais, então principalmente para vocês novos, cara, que estão conectados aí, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto, eu sei que muitos de vocês ainda não me conhecem, eu espero que vocês, estejam conectados por tempo suficiente dentro do projeto para ver cada vez mais o meu ruxinho aqui com vocês, mas para quem não me conhece, prazer, me chamo Brano Piva, hoje eu tenho 21 anos de idade, moro aqui em Araruna, no Paraná, mas eu conheci esse projeto quando eu morava lá em Curitiba, conheci diretamente pelo Rodrigo Birkenbrock, nosso diamante, mas eu não vou entrar muito em detalhes da minha história, porque depois de outros momentos vocês podem conhecer um pouquinho melhor, e eu vou entrar de fato agora no treinamento que eu trouxe, que eu montei aqui para vocês, tá bom? Então para isso eu vou até compartilhar a tela, e eu peço só um joinha de, eu estou vendo aqui a Elisângela na minha tela, está vendo para ver ali? Maravilha! Então turma, vamos lá, nós decidimos justamente trazer esse treinamento aqui, porque até apresentando para vocês novos, ou até para quem talvez tem mais tempo de casa e não conhece esse desenhinho, isso aqui é a nossa trilha, dentro do nosso projeto, eu gosto de bater muito em cima desse ponto, principalmente com os novos que começam dentro do meu time, que a Junesse, os diamantes, as pessoas já tiveram os maiores resultados aqui dentro, o mais interessante foi que eles já viram uma estratégia, um passo a passo, e deixaram isso desenhado para nós, e eu acho que é muito inocente da nossa parte olhar para isso e não seguir tudo isso, então é muito legal que eles já deixaram prontos, e qual que é o nosso papel? Colocar isso completamente em prática, e aqui eu faço uma analogia para vocês, isso aqui se chama trilha e não é à toa, eu já morei por um bom tempo ali em Florianópolis, morei fazia uns dois meses que eu deixei em Floripa, hoje voltei agora para o Paranato, mas essa vida de dar uma rodada, dar uma viajada, seguir o Delano mais uma vez, mas eu morei em Floripa, eu gostava de fazer muitas trilhas lá, eu gosto de fazer muitas trilhas, faço aqui para o interior também, e turma, reflitam comigo, o que é uma trilha? Uma trilha, ela é aberta por alguém que já passou por aquele lugar e deixou uma trilha aberta, e vamos pegar uma analogia muito simples, vamos supor que eu vou fazer uma trilha para chegar a uma praia X lá em Floripa, eu posso olhar para aquela trilha que já está tracejada e falar assim, cara, eu não vou fazer essa trilha, eu vou pelo meio do mato e vou abrir uma trilha nova? Eu posso fazer isso. Vai dar certo? Não sei, talvez sim, talvez eu chegue de fato no destino final, talvez eu chegue na praia, talvez eu chegue de fato. Só qual que é o grande porém? Que é muito provável que se eu não seguir a trilha e eu querer abrir uma trilha nova, eu vou levar muito mais tempo, eu vou me machucar muito mais, eu vou talvez passar por dentro de lugares que eu não queria passar, talvez vão ter pessoas, talvez vão ter animais nessa trilha que vão muitas vezes dificultar o meu processo, e aqui dentro do nosso projeto é a mesma coisa, não quer dizer que se você não seguir essa trilha você não vai ter resultado, você não vai crescer, mas se você seguir é muito mais certeza, é muito mais rápido que você vai alcançar tudo isso. Para você de fato não encontrar empecilhos no meio do caminho, que muitas vezes você não encontraria estando seguindo isso aqui, é óbvio que no meio do caminho você vai ter dificuldades, é óbvio que no meio do caminho você vai encontrar alguns animais, que os animais muitas vezes são pessoas querendo roubar suas crenças e está tudo certo. Só que isso aqui está pronto para nós e eu fui encarregado hoje de trazer as habilidades dessa trilha que não são as AGRs, porque até para vocês entenderem um pouco melhor, vocês estão vendo que tem três habilidades aqui e que sete habilidades estão nessa rodinha. Isso aqui é muito intuitivo, é porque essas três habilidades iniciais, elas são muito importantes para nos mantermos fortalecidos no projeto, mas ao mesmo tempo somente fazer ela não dar dinheiro para nós aqui dentro. Já essas outras sete são o que nós chamamos de AGRs, são as atividades geradoras de rendas. Então essas sete habilidades que de fato geram rendas para nós, só que essas três primeiras são muito importantes para fortalecer a nossa crença no projeto. E foi justamente isso que eu fui encarregado de passar esse treinamento para vocês e eu quis fazer inclusive de uma forma muito simples, quem me conhece há um pouco mais tempo sabe que eu sou o cara que eu adoro trazer essa parte mais visual, adoro montar slide, eu adoro fazer um monte de coisa, só que hoje eu confesso para vocês que eu quis facilitar. Não só para mim, mas para vocês, porque vocês vão ver que o slide que eu utilizei aqui, fora algumas alterações que eu fiz, eu peguei justamente na Air Black. Todo mundo consegue ter acesso a esse material que eu estou trazendo para vocês, todo mundo, sem exceção de ninguém. Para você que é um pouco mais novo, se você não teve o seu treinamento inicial ainda, é somente você entrar num site chamado eublack.com.br, faz seu cadastro gratuitamente, lá em download você vai ter acesso a esse mesmo material que eu trouxe aqui para vocês. E é aí que eu vou começar o nosso primeiro passo, que é o ler, escutar e se conectar. E eu acho isso muito importante, muito fortalecedor, porque quando você tem essas bases de você ter a habilidade, habilidade não, na verdade, você ter a constância, perdões, de você estar lendo todos os dias, escutando todos os dias e se conectando todos os dias, consequentemente, a sua crença aumenta aqui dentro do projeto. Breno, mas o que eu vou ler? Então, assim, primeira dica para todo mundo que está conectado aqui, pegue papel e caneta nesse exato momento e vai anotando tudo que eu vou passando para vocês, ou talvez o próprio celular com o bloco de notas já vai dar certo, tá bom? Então, o que eu acho importante vocês lerem aqui dentro do projeto? É importante vocês lerem livros de desenvolvimento pessoal de uma forma geral? Sim, porque eu leio esse tipo de livro. Mas, ao mesmo tempo, para quem está começando, eu vou recomendar três livros principais e eu peço que vocês anotem, adquirem e destruam esses livros. E o primeiro dele é um livro chamado Trilha, que, mais uma vez, vocês encontram dentro da Il Black. E esse livro dele foi feito pelos nossos diamantes. Então, vocês imaginam assim, de vocês estarem começando a trabalhar em um local X e ter um livro que vai explicar como vocês vão ter sucesso para você conseguir crescer dentro desse local que você começou a trabalhar. e que ele foi feito somente por as pessoas que, de fato, chegaram no topo do projeto. Você vai ler ou não? Para quem respondeu não, me perdoe, mas você está um pouco maluco, cara. Você tem que ler esse livro. E a mesma coisa para o nosso projeto. Não tem como você começar a desenvolver o projeto da Junesse sem você estar lendo o nosso primeiro livro, que foi feito pelos diamantes, os maiores resultados, que é o livro Trilha. Trilha. Você vai comprar ele dentro da Il Black e depois veja com o seu upline e peça para ele dar a instrução para você baseado nisso. Segundo livro, Negócio do Século XXI, feito pelo Robert Kiyosaki, que hoje é um dos maiores, inclusive, cara, empreendedores que existe nesse mundo, cara. Escritor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala única e exclusivamente a respeito do nosso modelo de negócio, que é o marketing de relacionamento. Então, esse livro é fundamental para fortalecer todas as nossas crenças, cara. Crenças talvez limitantes. Sabe quando você vai bater um papo com alguém, a pessoa fala assim, Putz, mas isso não é pirâmide? Mas isso não é aquilo? Mas isso vai dar certo? Isso não vai saturar? Cara, esse livro é fundamental para você fortalecer todas essas suas crenças, tá bom? E o terceiro livro que eu recomendo para vocês é o GoPro, de um cara chamado Eric Ward. O Eric Ward é um dos maiores resultados que existe dentro do nosso modelo de negócio e ele fez um livro falando justamente esse passo a passo, tá bom? Então, coloquem esses três livros na rotina e entendam que os três livros são ferramentas de estudos. Não tenham dó de pegar a caneta, de rabiscar o livro, de pegar a marca-texto, de estar lendo, relendo, relendo, relendo e relendo. Porque vai ser fundamental para você conseguir fortalecer a sua crença, tá bom? Segundo ponto, escutar. Breno, escutar o quê? Cara, escutar bons áudios. E mais uma vez eu entro nesse ponto. Escutar áudio de desenvolvimento pessoal é importante? Sim, porque é o momento que nós crescemos como pessoas, o nosso negócio, ele cresce também. Só que ao mesmo tempo eu falo que principalmente para quem está começando, é muito importante escutar áudios de quê? Do marketing de relacionamento. É fundamental você escutar esse tipo de áudios. E eu vou até anotar aqui, que depois eu mando ele no grupo para todo mundo. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu estava escrevendo, dando uma pausa aqui. Eu vou mandar para vocês ali no grupo um link que eu disponibilizo para a galera de áudios. Inclusive, eu vi até a Naziane conectada aqui. Naze, eu que te mandei aqueles links agora recentemente, você consegue pegar e mandar nos grupos fazendo um favor? Tá? Valeu, querida. E depois vocês pegam ali, eu sei que talvez a Naze não está em todos os grupos, vão pegando, vão duplicando, manda para a sua turma que vai ser bem importante. Depois eu vejo se faltou algum grupo mais específico e mando para vocês, tá bom? Mas valeu, Naze. Então, escutar bons áudios, turma, é muito importante. Pega a hora que você está fazendo um café, que você está dirigindo, que você está na academia, que você está fazendo isso, fazendo aquilo, e vai escutando áudios. Ah, Breno, mas eu não gosto de escutar a hora que eu estou dirigindo, eu não gosto de escutar a hora que eu estou dirigindo, eu não gosto de escutar a hora que eu estou dirigindo na academia. Turma, quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Você acha que muitas vezes eu gosto de... Você acha que... Ali, a Amy está falando que nem criança faz tudo o que gosta de ser feito, né? Ela trabalha com criança, sabe muito bem o que é isso. Cara, você acha que eu muitas vezes não estou na academia, eu não preferia estar escutando uma música? É óbvio que eu preferia. Eu sou viciado em música. Eu estava vendo a minha retrospectiva do Spotify, eu escutei 60 mil horas de música esse ano. Eu sou apaixonado por música. Mas eu entendo que o áudio é mais importante para mim, é o que vai me fortalecer agora. Então, escutar bons áudios é muito importante. E o terceiro, se conectar. Breno, mas me conectar o quê? Em tudo que for possível. Em bate-papos como esse, em eventos presenciais. Se conecte em tudo que você puder aqui dentro. Eu sei que nem tudo você vai conseguir, até porque nem eu conecto em todas as conferências. Nem eu conecto em todas as conferências. Eu vou dar até uma dica para você. Se você tiver pouco tempo por dia, e você ter que escolher entre conectar e um bate-papo como esse, ou fazer o trabalho, ou ir para o campo de ação, vai para o campo de ação, cara. O Caio fala muito bem isso. Recrutar, treinar não recruta, mas recrutar treina. É simplesmente isso. Você ficar somente participando de treinamentos, não ir para a prática, não vai adiantar nada para você. Você vai crescer como pessoa, mas você não vai crescer no seu negócio. E aqui eu deixo até uma frase, que brasa longe da fogueira apaga. Você precisa estar perto da fogueira. Por isso que eu falo, se não tem evento presencial na sua cidade, faça o seu evento presencial. Toda semana, cara. Você precisa estar conectado em eventos presenciais. Estava ontem comentando isso com o online meu. Precisamos estar conectados em eventos presenciais. Nossa crença aumenta. Tudo o nosso projeto é baseado em crença. E se você não está com a sua crença elevada, você não vai converter boas pessoas para a sua equipe. Tá bom? Segundo passo, definir o seu porquê. Se o porquê é muito bem definido, como e quando não importam. Essa frase, quem falou ela foi Caio Carneiro. E eu gosto muito de fortalecer isso, porque você tem que entender, cara, o porquê que vocês começaram a desenvolver o projeto da Junesse. O que te moveu a fazer um cadastro, muitas vezes acreditar numa pessoa que você nunca tinha visto na sua frente, ou muitas vezes você começar um projeto que você não sabia de fato se era certo ou não. O que te fez de fato começar a desenvolver o projeto da Junesse? Você tem que deixar isso muito bem tracejado. E eu vou falar uma coisa para vocês. O porquê de vocês sempre vai mudando com o passar do tempo. E é normal. Eu, por exemplo, eu tive um porquê quando eu comecei a fazer Junesse. Quem me conhece há muito mais tempo sabe que o meu porquê, ou quem conhece um pouco da minha história sabe que o meu porquê fazer Junesse quando eu comecei foi deixar de ser sustentado pelos meus pais. Eu conheci Junesse com 17 para 18 anos, morando em Curitiba, hoje eu tenho 21 anos de idade. Pô, eu estou com dois anos e meio, três anos aqui dentro do projeto. Esse meu porquê de deixar de ser sustentado pelos meus pais já foi conquistado, turma. Graças ao projeto e graças a Deus, obviamente. E ele já mudou. Eu tenho outros porquês hoje em dia. E é muito importante você deixar isso muito bem fortalecido. E aqui eu deixei até alguns tópicos. Só aí quais são os seus principais sonhos? Como você gostaria de estar daqui a cinco anos? É muito importante você saber se a previsão de curto, médio e longo prazo quanto você gostaria de estar ganhando por mês, onde gostaria de morar, N pontos que é muito importante você estar enfatizando, cara, é pra você deixar muito claro, muito bem definido o seu porquê fazer jornais. E aqui nós entramos no quadro dos sonhos. Quem é que tem quadro dos sonhos? Estou vendo algumas pessoas com câmera ligada? Só dá um joinha. Quem tem quadro dos sonhos? Show. Legal. Turma, eu sou um cara que eu adoro fazer quadro dos sonhos. E eu, por muito tempo, eu adorava pegar cartolina, fazer quadro dos sonhos em cartolina e tudo mais. Eu adorava esse tempo. E hoje eu sou muito mais prático. Meu quadro dos sonhos está no meu celular. Eu deixo na minha galeria uma pasta chamada o quadro dos sonhos. E eu sou um cara que eu gosto de colocar quadro dos sonhos, coisas que eu estou vendo, cara. Eu gosto de pegar coisas visuais. Então, muitas vezes, eu vou pegar um exemplo claro, tá? Eu sou um cara que eu sou apaixonado por carros. Quem me segue sabe que eu sou apaixonado por carros. E muitas vezes eu não gosto de pegar uma foto da internet de um carro e colocar no meu quadro dos sonhos. Eu gosto de ter visto esse carro, cara. Eu sou apaixonado por isso, de visualizar, de conseguir ter aquele negócio mais próximo, de tocar. Então, eu comecei a facilitar e colocar na minha galeria. Porque muitas vezes eu estou na rua, eu vejo um carro que eu quero, pô, eu tiro uma foto. Vejo um lugar que eu quero morar, eu tiro uma foto e coloco lá. Eu vou deixando isso muito claro pra mim. Porque você começa a criar representações visuais. Visual, perdão. Dos seus sonhos. E isso vai fazer com que você olhe praquilo todos os dias. Então, eu enfatizo pra vocês. Não faça um quadro dos sonhos e coloque atrás da porta pra você nunca mais olhar praquilo. Você tem que estar olhando diariamente, cara. Você tem que estar fortalecendo aquilo. Você tem que estar deixando isso muito claro pra ti. Porque, mais uma vez, ele vai estar articulado com o porquê que você faz aquele projeto. Eu consegui, cara. Graças a Deus, você vai dando check no seu quadro dos sonhos. Isso é maravilhoso você saber que você vai dando check por um trabalho bem feito que você fez. E aqui, inclusive, eu trouxe até o próximo slide uma foto que talvez vocês viram rolando no Instagram de vocês ontem. Quem que viu essa foto aqui ontem? Do Neymar. Cara, a maioria das pessoas viu essa foto e eu achei genial a hora que eu vi ela no meu feed passando. Porque quanto mais visualizamos, mais a nossa mente trabalha pra construir. Simplesmente isso. Aqui tem uma foto do Neymar. Pra quem não sabe, Neymar tá na Copa do Mundo, Neymar tá machucado, Neymar tá no processo de recuperação e Deus abençoe que ele volte pra jogar agora nas oitavas de finais. E ontem ele estava assistindo, obviamente, o jogo e essa foto foi tirada. E vocês podem ver muito bem o plano de fundo do Neymar aqui. O Neymar deixou a taça. E eu tenho certeza que isso é um sonho gigantesco dele. E por que que ele deixou isso aqui? Pra ele visualizar todos os dias, cara. Pra ele deixar isso muito claro pra ele todos os dias. Isso é um quadro dos sonhos que ele fez. Só que eu tenho certeza que dentro dos quadros dos sonhos que ele tem nesse exato momento de vida dele hoje, esse aqui é um dos maiores sonhos dele. É trazer a taça pro Brasil. Então, de verdade, eu gostei muito dessa imagem. Inclusive até pra quem não... Eu vou até dar uma recomendação pra vocês. Até mandar aqui no chat. Depois vocês entram nesse Instagram que eu mandei. É só Rony mesmo, tá? O Rony, ele é dono de uma baita de uma marca que existe hoje em dia de roupas masculinas e agora femininas também, que é a Reserva. E o Rony é uma grande inspiração pra mim, cara. Eu até recomendo depois vocês entram no perfil dele, que essa frase eu tirei dele. Ele postou essa foto do Neymar e depois colocou uma legenda bem legal. Eu recomendo vocês lê-la porque ele trouxe essa cultura de vendas muito forte nessa foto que ele postou junto com essa legenda, tá bom? Então, se até o Neymar fez isso, né, turma? Pelo amor de Deus, vamos colocar em prática e vamos fazer também. Porque o cara já é multi dos multis milionários e até ele tem esses quadros dos sonhos. Então, se até ele tem, por que nós não vamos ter, né? Então, obviamente, não podia deixar de estar trazendo essa foto. E eu entro no terceiro passo, que são definir as suas metas. E aqui tem uma frase muito importante. Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Eu escutei o áudio uma vez e eu já passei esse áudio, inclusive, pra algumas pessoas. Que eu posso até pegar o nome dele aqui no Spotify e depois eu... Deixa eu até pegar isso aqui, porque senão depois eu vou esquecer e eu nunca mais vou passar ele pra vocês. Características de um diamante. Ele fica no Spotify, no podcast MMN. Eu vou até mandar aqui no chat como que escreve esse áudio. E eu vou até usar uma analogia. Cara... Calma aí. Ô, meu Deus. Características de um diamante. John... Errone. Eu já passei esse áudio pra algumas pessoas e eu quero passar ele novamente, porque... O que acontece? Muitas vezes as pessoas começam a desenvolver o projeto e você vê a junez como um baita de um carro esportivo, um carro muito veloz, que você vê uma ferramenta, que você vai poder andar dentro, que você vai poder acelerar, que você vai poder crescer. Fazendo coisa, é uma analogia que ele traz pro nosso projeto. E muitas vezes as pessoas entram dentro desse carro e o que acontece? Ela começa a dirigir, começa a seguir a trilha. Só que vai chegar uma hora que esse carro, ele começa a acontecer alguns percalços no meio do caminho. O pneu começa a murchar, começam a vir algumas interferências no caminho, o volante começa a ficar difícil de pilotar. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Aí entram dois grupos de pessoas. As pessoas que, de fato, se tornam grandes líderes aqui dentro do projeto, se tornam, de fato, grandes resultados aqui dentro das lideranças e as pessoas que não se tornam essas lideranças. As pessoas que não se tornam essas lideranças, quando começam a ter essas dificuldades no meio do caminho, a pessoa começa a olhar muito pro retrovisor. E ela começa a olhar aquela vida passada que ela tinha antes de começar a desenvolver o nosso modelo de negócio. E ela começa a olhar pro retrovisor e vê que muitas da vida que ela tinha anteriormente não eram tão ruins, cara. E ela começa a ter mais dificuldades e mais dificuldades, e ela começa a olhar pro retrovisor e ver que a vida dela não era tão ruim quanto ela parecia ser. E sabe o que a maioria das pessoas fazem? Que são as maiores das pessoas que não têm resultado aqui dentro? Elas param o carro, o carro, viram e voltam pra aquela vida. E elas esquecem tudo que elas estavam sonhando antes. Elas deixam de lado todos os sonhos que elas estavam indo em direção por causa de algumas instabilidades. E sabe o que acontece com as pessoas que de fato têm resultados aqui dentro, que se tornam gigantes aqui dentro? A mesma coisa acontece com elas. Percalços acontecem, dificuldades passam no seu caminho. Mas nesse momento, eles param o carro, quebram todos os retrovisores e começam a olhar somente pra frente, cara. E vão em direção aos seus sonhos. E até a analogia que ele traz no áudio, que eu acho muito legal vocês escutarem, que eles veem uma ponte lá atrás, que essa ponte leva a vida anterior. E as pessoas que têm grandes resultados, eles queimam essas pontes. Pra não ter mais nunca mais como voltar pra aquela vida. E eu falo que é o que nós temos que fazer aqui dentro. Você tem que queimar as pontes, cara. Se você começou a desenvolver o projeto, o porquê tem você de ter começado isso aqui? Você não começou porque estava tudo bem na sua vida. Alguma coisa te incomodava, porra. Essa é a grande verdade. E você tem que saber o que te incomodava. E pra isso, quando você sabe o que te incomoda, você tem que queimar essa ponte. E você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que ir até o final, cara. Você tem que entrar no flow. E aqui nós entramos em algumas habilidades, inclusive, que são o método Marte. Pra você conseguir definir as suas metas. Suas metas têm que ser mensurável, atingível, relevante, temporal e específico. Eu não vou entrar muito em detalhes de cada ponto desse. Depois você pode entrar no Black, lá em vídeos. Tem um vídeo, inclusive, se eu não me engano, do Caio Carneiro explicando um pouco mais a respeito do método Marte. Mas ele precisa ser mensurável, precisa ser atingível, precisa ser relevante, temporal e específico. Tá bom? Então, isso é extremamente importante. E aqui tem alguns exemplos. Qual o dia que você vai cadastrar seu primeiro distribuidor? Pra quantas pessoas você vai mostrar o plano dessa semana? Quando você vai bater seu primeiro título? Quando você vai vender de vendas? Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer aquilo? Quantas pessoas da sua equipe você vai levar na viagem? Bruno, mas eu comecei hoje. E aí, cara? E daí? Eu vi pessoas qualificarem essa viagem começando duas semanas antes da viagem de Cancun, cara. Sabe? Então, assim, não desanime, cara. Você tem que colocar essas metas. Quantas pessoas vão estar contigo no seu próximo evento? Bruno, eu nem fui pra evento ainda. Tudo bem. No seu primeiro, quantas pessoas do seu time vão estar contigo? Então, é muito importante você definir essas metas e deixar ela muito clara pra vocês. Tá bom? Mas, turma, a minha parte eu me encerro por aqui. E agora, eu quero passar a palavra, inclusive, pra essa mulher pra ela estar compartilhando um pouquinho com vocês, justamente as habilidades que fazem nós ganhar dinheiro aqui dentro do projeto. porque tudo que eu passei pra vocês é muito importante. Eu deixei isso muito claro no começo. Só que vocês só fazerem aquilo não vai adiantar nada. Não vai fazer vocês ganharem dinheiro. Não vai fazer vocês ganharem dinheiro. Vocês precisam, de fato, estar fazendo essa roda girar, cara. E é justamente pra isso que ela, que é uma pessoa que começou no meu time e foi abençoada. Eu sempre agradeço todos os dias o Rodrigo por ter colocado boas pessoas no meu caminho. Consequentemente, a Noh foi uma dessas pessoas. Uma baita de uma líder, cara, que faz um trabalho extremamente profissional. pra quem não conhece um pouco mais a história da Noh, cara, depois leva um tempinho pra você conhecer um pouquinho mais o porquê que ela começou a desenvolver esse projeto. Ela começou, inclusive a irmã dela começou inicialmente. Ela tinha algumas crenças a respeito do nosso negócio, mas depois vendo, de fato, o trabalho da irmã dela, tornou uma grande líder aqui dentro do projeto, vem fazendo um trabalho magnífico. Eu acho que ela é uma pessoa incrível, cara, pra estar passando isso aqui pra vocês. Porque eu vejo muito de perto, afinal, ela faz parte da minha equipe também. E eu vejo muito o trabalho que ela faz com os novos da equipe dela. E ela passa isso com muita excelência. Então, eu quero que vocês sejam com muito carinho uma grande salva de palmas nossa querida Noelia Bonfim aqui pra vocês. Então, eu vou colocar em destaque. E, Noh, até antes de eu... Aqui, ó. Agora você tá aberto em teu áudio e tudo mais. Antes de eu passar a palavra pra Noh, eu só vou falar pra vocês, tá? Eu vou ter que me ausentar aqui agora, porque eu tenho um compromisso, mas eu vou deixar a minha câmera desligada, só que vai continuar gravando aqui a tela e depois eu disponho pra subir no canal isso aqui pra vocês, tá bom? Mas, beijo grande, fiquem com Deus, um ótimo sábado e vamos trabalhar, cara. Vamos trabalhar firme, porque hoje, mais que eu tenho um monte de compromisso, ó, eu já fiz prospecção aqui, já fiz follow-up, já respondi mentais, estamos colocando pra fazer acontecer as coisas, tá bom? Então, beijo grande, fiquem com essa queridíssima aí Noelia Bonfim. No, o palco é seu agora. Bom dia, bom dia. Muito obrigada, Breninha, arrasou. Parabéns, parabéns. Gente, antes de começar qualquer coisa, né? Primeiramente, bom dia. A gente tá com energia mil aqui. Eu e Breninha nos desdobramos pra conseguir dar conta desse sábado start, porque eu estou montando agora um evento de exposição pela manhã. Eu falei, Breninha, abre a sala, começa, que enquanto isso eu tô montando um estande, tô correndo pra casa, tô a caminho, tô não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ó, paramentada com meu praxazinho de eventos que a gente fez exclusivamente pro nosso sistema daqui do Vale do Aço. Bonezinho, camisa da Expo, pronta pro evento que eu vou fazer daqui a pouco. Breno também na correria, no, só vou conseguir fazer uma parte porque depois tem o compromisso já e tal. Então, se você que tá conectado aqui nessa sala, dia, hoje é que dia? Dia 3 de dezembro. Se você não tá nessa energia, nessa intensidade, nesse modo, aceleração, modo guerra, talvez você esteja um pouco perdido, ainda sem saber tudo que tá acontecendo, tudo que a juneça tá colocando na mesa pra gente esse mês. Gente, é loucura, loucura. desde que eu comecei o negócio, muitas coisas já mudaram, né? Durante a pandemia, a juneça, ela já se transformou e se reinventou várias vezes, sempre pra melhor. E parece que todo mês, ela coloca alguma coisa melhor, tipo assim, gente, eu nunca vi isso. Aí no outro mês, gente, eu nunca vi isso. Aí no outro mês, gente, eu nunca vi isso, né? e sempre nos surpreendendo de maneira, assim, gigantesca e pra que a gente aproveite isso tudo, a gente precisa estar em movimento, né? O Breno já falou isso algumas vezes e eu repito aqui, né? Se a gente vai participar de uma caminhada, a gente precisa ali colocar o tênis, o nosso uniforme, passar o protetor, pra quando der o start, a gente já tá na posição e não você começar a se preparar depois que as coisas estão acontecendo, né? Que elas já foram colocadas na mesa. Desde novembro, aliás, já tem bastante tempo, né? Diria que até desde o início desse ano, né? A Junessa tá o tempo todo dizendo pra gente, ela nos educa através de tudo que ela coloca na mesa pra gente. Ela tá o tempo todo dizendo, acelera, 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 né? Porque aquela tsunami, ela tá chegando, ela tá vindo. Só que a gente só vai conseguir nadar nessa tsunami, surfar nessa onda gigantesca, se a gente estiver dentro do mar. Porque se a gente estiver deitado na areia, tomando sol, quentinho, conforto, a gente vai ser engolido, né? Então, pra eu falar de atividade geradora de renda, é fundamental transmitir isso pra vocês, né? O quanto a gente tá, tipo assim, meu Deus, né? É muita coisa, gente. É muita coisa. Só pro dobro de trevopoints, com os três cadastros durante o período inteiro de qualificação, já é absurdo. A gente nunca teve isso. Não tira necessidade nenhuma da Junesse dar produto grátis pra gente nessa promoção que anunciaram essa semana, né? Só que aí ela anunciou que além de ser produto grátis, são 10 mil, gente. 10 mil. É 10 mil? Gente, tem gente, tem família que nunca imaginou receber cinco dígitos de faturamento. tem gente que não consegue nem mensurar isso. 10 mil reais eu só tive de conta pra pagar até hoje, né? Ainda estou construindo esse patamar de faturamento, o Brenin já teve esse privilégio, né, de chegar lá. Então, assim, é muita coisa colocada na mesa, né? Só que pra isso a gente precisa estar em movimento. e o que significa estar em movimento? É praticar todos os dias um pouquinho de cada atividade geradora de renda, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês quais são essas atividades que tão importantes quanto o mindset, né? O nosso porquê, nosso ler, escutar, se conectar e as nossas metas, tão importante é também a gente saber o que precisa ser feito todos os dias. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Ai, meu Deus, abri o WhatsApp sem querer. Vai carregar aqui, mas... Quem sabe faz ao vivo. Pronto. Gente, por que as atividades geradoras de renda, elas ficam num formato circular? Porque é muito óbvio. todos os dias a gente repete esse ciclo. É um ciclo. É uma etapa. Primeiro você faz uma coisa, depois você faz outra e é numa ordem que você precisa respeitar, tá? É impossível você convidar uma pessoa sem antes ter colocado essa pessoa na sua lista. Você vai se perder. É impossível você fazer um follow-up de algum prospecto sem antes ele ter conhecido o negócio. Não faz sentido. é impossível você fazer um fechamento se você antes não qualificou essa pessoa na sua lista, não sabe o porquê dela começar o negócio dela na junez com a gente ou que seja para venda, o porquê que levaria ela a comprar um produto na nossa mão. Então, aqui a gente tem passos importantes que precisam ser respeitados, precisam ser entendidos e precisam ser executados de maneira profissional. A grande diferença entre uma empresa sólida dentro das vendas diretas, dentro do marketing de relacionamento e uma empresa mal falada, uma empresa queimada, uma empresa que às vezes até atrapalha o nosso trabalho é a postura dos distribuidores, uma postura amadora e uma postura profissional. E se tem uma coisa que a gente pode exibir e esbanjar e comemorar por aí é que o nosso sistema ele é incrível. O sistema de treinamento da Junessa é incrível. Não sei se vocês conhecem, já leram Pai Rico, Pai Pobre, mas o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele escreveu mais dois livros especificamente sobre marketing de rede. E nesses dois livros, 80% do conteúdo é falando sobre o sistema de treinamento das empresas, que é assim, a mina de ouro, é a semente que gera todos os frutos. pra gente, porque é onde a gente se capacita pra ser um profissional melhor, um ser humano melhor, com habilidades que você fica pronto pra fazer qualquer coisa que a sua vida. Se hoje eu quiser largar a Junessa e construir um negócio do zero, embora seja muito mais desafiador, eu não seria louca de fazer isso agora, se eu quisesse, eu estaria pronta, porque eu já sei sobre venda, eu já sei sobre liderança, eu já sei sobre relacionamento, eu já sei sobre gestão de pessoas, gestão financeira, eu já sei sobre várias habilidades que me capacitam pra qualquer empresa, pra qualquer negócio. Então, é fundamental que a gente entenda a técnica do processo pra que a gente vá se profissionalizando, mas isso não quer dizer que a gente precisa estudar primeiro pra depois praticar, muito pelo contrário. a N tá aqui conectada com a gente, com certeza lá de concordar comigo, na escola a gente tem nota, a gente tem reprovação, a gente tem que repetir prova, a gente às vezes tem um ranking de alunos que se destacaram e alunos que não se destacaram, aqui, gente, é o contrário, aqui você precisa errar, você precisa se jogar na piscina, você precisa praticar pra você ficar bom, aqui não existe erros, existem testes, né, vocês conhecem o inventor da lâmpada, né, o cara que inventou a lâmpada e agora fugiu o nome dele, se alguém puder jogar no chat esqueci o nome do cara, enfim, a pessoa que inventou a lâmpada, um dia entrevistaram ele perguntando, mas como que você se sentiu tendo errado o modelo da lâmpada tantas vezes até você chegar ao modelo que você desenvolveu? Isso, Thomas Edison, né, Thomas Edison, gente, criou várias e várias e várias lâmpadas, coisas assim, de dezenas e centenas de lâmpadas até chegar ao modelo ideal, né, e aí perguntaram isso pra ele na entrevista, como que você se sentiu errando tantas vezes até você acertar? E ele respondeu pro jornalista, eu não errei, eu apenas descobri dezenas de modelos que não funcionam até chegar ao modelo que realmente funciona, então ele foi testando, se lapidando, aprendendo, a cada vez que ele testava, a cada vez que ele criava um modelo, até chegar ao modelo perfeito, né, então aqui é a mesma coisa, aqui você vai praticar, você vai errar, você vai, entre aspas, queimar alguns contatos, porque na verdade a gente nunca queima de maneira definitiva, a gente sempre pode voltar lá nessa pessoa, a gente vai precisar fazer de um jeito que a gente acha ruim pra chegar ao jeito que a gente acha bom, não tem como andar de bicicleta lendo slides, né, primeiro a gente precisa ralar o joelho, levar uns tongos, né, aí primeiro tira um lado da rodinha, aí depois tira outro lado da rodinha, leva mais alguns tongos, né, então aqui é tudo na prática, tá? Vamos pra primeira atividade geradora de renda, então, que é o quarto passo da trilha, né, dando continuidade aos passos que o Breno já tinha começado, primeiramente encontrar prospectos, ou seja, criar ou construir uma lista, né, todo profissional tem uma lista profissional, e pra gente colocar as pessoas dentro dessa lista, a gente não pode julgar, tem que colocar todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, o que vai mudar é a forma como você vai falar com as pessoas, se você coloca lá na sua lista aquele primo que te encheu o sapo a vida inteira, fez bullying com você a vida inteira, aquele primo chato, mentiroso, que você acha que é desonesto, sabe o que você vai fazer com esse primo seu? Pedir uma indicação, Oi primo, tudo bom? Lembrei de você hoje, cara, tô precisando tratar uma ideia com você, eu sei que você não é muito exatamente o perfil da pessoa que eu busco pra trabalhar comigo, mas talvez você consiga contribuir um pouquinho indicando uma pessoa, vamos trocar uma ideia? Eu preciso compartilhar com você um projeto que eu comecei agora, da mesma forma, aquelas pessoas muito qualificadas, que já são empresárias, bem sucedidas, gente, imagina o Rodrigo a pessoa que colocou o Rodrigo na lista, com certeza a pessoa disse, ah, eu vou colocar, isso eu tô falando que eu realmente sei, tá gente? Porque o Rodrigo já contou algumas vezes essa história, a pessoa que colocou o Rodrigo na lista, colocou assim, ah, vou apresentar, mas assim, duvido que ele vai querer alguma coisa, porque o cara já é bem sucedido, já ganha bem, já fatura muito, já tem muito dinheiro, mas tudo bem, vou apresentar, vai aqui. E aí, se cadastrou de primeira, de primeira. A pessoa que me colocou na lista, que foi a minha irmã, ela me colocou na lista sabendo que eu era uma pessoa cética e enjoada, né, e foi batata, eu fui cética, fui enjoada. Eu zoei a minha irmã várias vezes, falei, você vai largar a sua carreira de biologista pra mexer com o produto e cá estou. né, então não pode julgar, não pode julgar, nós não temos esse poder. A pessoa que tem esse poder tá lá em cima e ele tá observando tudo que a gente faz. Eu coloco o nome das pessoas que você conhece na lista e depois você vai trabalhando a forma como você aborda essas pessoas de maneira personalizada, tá, todas as pessoas, inclusive eu até deixei aberto aqui a minha lista pra vocês terem uma noção de como que ela tá. Eu até diminui o zoom aqui que é pra não ficar tão nítido o nome das pessoas, né. Aqui eu coloco uma classificação, as pessoas que eu ainda não apresentei o plano, né, inclusive se vocês estão conversando o negócio, falaram com 50 pessoas e acham que já falaram com todo mundo, eu tenho mais de dois anos de negócio até hoje e tem pessoas que eu ainda não falei. Obviamente são pessoas que, sei lá, conheci um dia na vida, não tenho contato mais, não sei nem como que eu vou achar essa pessoa, ela tá aqui na minha lista, né, e assim eu vou qualificando, pessoas pra quem eu já fiz o convite que ainda não assistiram o plano, pessoas que já assistiram o plano estão em follow-up, olha quantas pessoas eu tenho em follow-up, aquelas pessoas que falam por enquanto não, né, então assim a gente vai categorizando essas pessoas pra gente não se perder. Cidade dessa pessoa, onde ela mora, né, se ela é um contato frio, um contato novo e algumas anotações que a gente chama de qualificação. O que é qualificar essa pessoa? Vou voltar aqui. Colocar se ela é uma pessoa que já trabalha dentro da nossa área, né, área da saúde, área da estética, se ela já é uma pessoa bem sucedida ou não, se ela já tem uma fonte de renda ou não, se ela é mãe, se é pai, se é novo, se é de mais idade, todas as características que vão te facilitar a saber como abordar essa pessoa, tá? E, gente, uma lista profissional, além de ser construída desde o início, ela é alimentada todos os dias. Alimentada todos os dias. Todos os dias você vai conhecer uma pessoa nova, um motorista do Uber, a pessoa que te prestou um serviço, o encanador que foi na sua casa consertar a torneira da sua pia, né? Então, essas pessoas que você vai conhecendo, você vai criando um relacionamento prévio, um relacionamento rápido pra poder compartilhar informação com essas pessoas. Isso não quer dizer que elas vão se cadastrar, mas você leva a informação. Eu apelidei esse processo de xixi do poste. Aqui na minha cidade, eu sei que a maior rede de distribuição que a gente tem já é nossa, minha e da minha irmã. Só que a gente foi construindo isso. E ainda somos pequenos. Só que hoje, as pessoas que já conheceram através de mim, mesmo me dizendo não, daqui seis anos, um ano, três anos, se elas quiserem começar meu negócio, elas vão lembrar de mim. Elas vão lembrar que eu faço um negócio. Elas vão me procurar. E elas vão falar, não é ali aquele negócio que você me apresentou uma vez. Me explica de novo esse negócio direito, que eu acho que agora pode ser um bom momento. Então, eu fui lá e fiz xixi no poste. Eu marquei aquela pessoa. Eu sou a principal referência dessa pessoa para um dia, se ela quiser um produto, se ela quiser começar um negócio, ou até mesmo se ela quiser indicar alguém para consumir um produto que ela lembra que era bom. Então, você fala com essas pessoas, leva a informação para que você seja a referência de distribuidor de tese para essa pessoa. Assim como hoje, a gente tem uma referência de quem te vende sabonete da Natura, de quem vende tampão é, ou de qualquer outra marca de venda direta que a gente conheça por aí. A gente tem muitas referências hoje em dia, hoje, se eu quiser comprar um sabonete da Natura ou um, sei lá, qualquer coisa, eu devo ter uns cinco nomes de distribuidores. Eu preciso escolher, meu Deus, de quem que eu vou pedir. Então, seja essa pessoa, seja essa a primeira referência para quem convive perto de você. Seguindo aqui, ah, isso aqui são alguns números, tá, gente? Uma pessoa mediana, uma pessoa, né, para a média ali, ela faz uma lista em torno de 100 a 200 nomes para começar o negócio, para começar, para fazer a primeira blitz, para fazer a primeira dinâmica de convite, para fazer a primeira caseira. Tá? Isso, um profissional, obviamente, muito mais que isso, centenas e centenas. E os profissionais, que eu já falei, no resumo, quinto passo da trilha. Lembra que eu falei que, independente de quem está na sua lista, para cada pessoa, você vai usar uma abordagem diferente, você vai adaptar. Se é uma pessoa que você não fala muito tempo, você vai tomar o contato com essa pessoa. Ei, fulano, tudo bom? Como é que estão as coisas? E aí, já terminou a faculdade? E aí, como é que está o seu filho? E aí, eu vi que você casou, né? Ah, como é que está a vida? Retomar a conversa com essa pessoa, ser interessado e não interesseiro. Lembrando que quem tem a oportunidade nas mãos é você. Você não está pedindo favão para ninguém. Você está levando. Junesse, gente, é uma benção na nossa vida. Se Junesse não fosse bom, vocês não tinham começado, né? Vocês começaram por quê? Vocês vieram buscar alguma coisa boa. Se vocês vieram buscar alguma coisa boa, vocês querem levar essa coisa boa para outras pessoas também, não é não? Não faz sentido? Então, é levar uma coisa boa para as pessoas. Naturalmente, tem gente que vai querer essa coisa boa e gente que não vai querer. Tem gente que não vai nem querer ouvir, não vai nem querer saber o que você tenta dizer. E está tudo bem, mas é o nosso papel ir até essas pessoas. não tenha medo de convidar, né? Assim como eu contei, a minha história, assim como eu contei, a história do Rodrigo, de várias outras pessoas. Breno também é uma pessoa que, teoricamente, não tinha perfil nenhum. Menino novo, 18 anos, fazendo faculdade de engenharia. A única coisa que ele tinha de um potencial ali é que ele já empreendia, né? Já tinha começado ali um negócio com os amigos, de camisetas. Então, ele já tinha uma postura já um pouco empreendedora. No mais, de resto, ele tinha zero perfil. Então, não julgue essas pessoas. Faça o seu papel levar informação. O que essas pessoas vão fazer com essa informação é esse problema deles, tá? E aí, eu queria que vocês anotassem para vocês convidarem de maneira profissional que vocês anotassem duas perguntas, tá? Eu vou falar e vocês vão anotar. Duas perguntas que a gente deve responder dentro do nosso convite. O que que precisa conter no nosso convite na hora de falar com essas pessoas? Primeiro, por que o negócio pode ser bom para essa pessoa? Por que o negócio pode ser bom para essa pessoa? O que que significa isso? Dentre todas as oportunidades que a juneça oferece, todos os benefícios, todas as coisas boas, qual delas pode ser do interesse desse prospecto? Gente, não dá pra... A gente tem que oferecer banana para o macaco. Se o macaco gosta de banana, eu vou oferecer banana. Não vou oferecer manga. Não vou oferecer pêssego. Eu não posso falar de viagem para quem não faz questão de viajar. Eu não posso falar de renda extra para quem já ganha milhares por mês. Eu não posso falar de desenvolvimento pessoal para alguém que já empreende, que tem todas as habilidades. Eu preciso falar com as pessoas aquilo que elas querem ouvir. O que pode ser do interesse delas. Então, por que o negócio pode ser bom para essa pessoa? e a segunda pergunta. Por que a pessoa pode ser boa para o negócio? Lembra do exemplo do exemplo no primo? Eu não vou chamar para o meu negócio alguém que eu sei que vai me dar trabalho, que eu sei que não tem habilidades prévias, que eu sei que é uma pessoa desonéssima, uma pessoa chata, que não sabe se relacionar, que não gosta de gente. Eu estou a dizer que o único pré-requisito para trabalhar na junécia é gostar de gente. Se a pessoa não gosta de gente, é impossível ela trabalhar aqui. Então, eu preciso saber o que essa pessoa tem de favorável para estar no meu time. Eu quero pessoas legais, eu quero pessoas batalhadoras, ambiciosas, honestas. Eu não quero gente mimimi. Então, valorize isso nas pessoas na área de convidados. Pulando, eu estou entrando em contato com você hoje, por um motivo profissional, porque eu sei que você é uma pessoa comunicativa, batalhadora, honesta, alto astral, carismática, todo mundo gosta de você. É por isso que eu estou entrando em contato com você hoje. Eu gosto de você. Eu sei que você é uma pessoa importante na minha vida. Gente, quem não ficaria se sentindo especial com elogios? Vocês já devem ter ouvido falar a respeito do livro Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. E dentro do Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, o Dale, que é o autor, ele fala um dos maiores tesões das pessoas é se sentirem especial. Um dos maiores prazeres é se sentir especial. Então, deixe a pessoa saber que ela é especial. Do motivo que você colocou ela na sua lista. Ah, eu vou botar a fulana aqui. Ixi, porque eu sei que fulana conhece muita gente. Fala isso pra ela. Fulana, eu tô te mandando mensagem porque eu sei que você conhece muita gente. Todo mundo gosta de você. Beleza? Então, por que o negócio pode ser bom pra pessoa? Por que a pessoa pode ser boa pro negócio? Tá bom? Atitudes corretas pro convite. Não ser um caçador. caçador? Então, o que eu falei? A gente tem a oportunidade. A pessoa que te apresentou o Junésio, você que tá aqui conectado hoje, essa pessoa já te fez o favor de te apresentar, Junésio, de levar a informação, a oportunidade pra você. Então, você já recebeu esse favor. Se você já recebeu esse favor, você não pede favor pra ninguém. Você distribui favor. Quem tem o favor não pede favor, distribui o favor. Não precisa mendigar a atenção. Se a pessoa te diz não ou se ela não quer te ouvir, quem pede é ela. O seu negócio não precisa de ninguém específico. Ah, mas fulano não quis. Eu tava contando com fulano. Eu sabia que fulano ia entrar no meu time e fulano não quis. O problema é ela. você não precisa dela. Você precisa de pessoas boas, mas você não precisa de ninguém específico. Bola pra frente. Obrigada, próximo. Né? Então, não fique mendigando a atenção, tá? Ter como principal objetivo educar as pessoas. Você está na condução dessa conversa. Se a pessoa te fala assim, ah, vou pensar. Ah, depois a gente marca. Ah, a gente vai se falando. Gente, seja profissional, tenha posturação. coloque prazos, mostre pras pessoas de que o que você tá fazendo é um trabalho. Não é um bate-papo sem compromisso, não é um lero-lero, é um trabalho. Você tá na condução, tenha postura. Saber que cada um tem seu tempo. A coisa mais maravilhosa que pode te acontecer é você falar com alguém exatamente no momento onde ela tá com a janela de oportunidade aberta. O que significa isso? O tempo da pessoa. A minha irmã era apaixonada pela profissão dela. Só que ela já tinha atingido o auge da carreira, não tinha como mais ela crescer, ela já ganhava muito bem, mas ela não tava 100% realizada. Ela não ganhava o quanto ela achava que era justo. Ela estava extremamente exausta, sem condições alguma de construir uma família. Então, ela já começou a pensar em outras possibilidades. Começou a estudar educação financeira e por aí foi. E quando apresentaram os mesmos pra ela, ela estava procurando alguma oportunidade. Então, ela tava exatamente com a janela aberta de oportunidades. Se você tiver essa sorte de pegar as pessoas, sorte ao mesmo tempo feeling, tá, gente? Porque a gente só descobre isso se a gente se relacionar. Por isso que chama marketing de relacionamento. Conversa com as pessoas com quem você convive, puxa o papo com elas, naturalmente você vai saber se elas estão num momento ou não. Se você tiver a sorte de achar alguém que tá exatamente num momento onde ela tá aberta a novos negócios, maravilha. É a faca e o quê? É tudo que você precisa. Tá? E também acontece se a pessoa não tá no tempo dela. Exemplo, eu já trabalhei com uma jornalista e ela tá em fórum lá. Eu já apresentei um negócio pra ela, ela achou muito interessante, mas na época ela ficou um pouco insegura, falou que ia pensar. Passou um tempo, aconteceram algumas promoções dentro da Junésia e eu resolvi entrar em contato com ela de novo. Só que antes de eu entrar em contato pra falar de Junésia, eu falei, vou lá no Instagram dela, saber como é que tá a vida dela. E, gente, na hora que eu entrei, eu descobri que ela tinha perdido o pai. O pai dela faleceu. Vocês acham que tá na hora de falar do Junésia? Então, é muito importante a gente ser interessado e não interessado pra perceber essas coisas e não perder o nosso tempo, não desperdiçar o nosso tempo e aumentar a nossa eficácia, né? A nossa eficiência, os nossos resultados. Tá? E, por último, utilizar de forma coerente as nossas ferramentas, ou seja, usar todos os scripts que a gente compartilha com vocês, usar todos os nossos treinamentos que a gente tem aqui, usar o nosso sistema, o nosso time, a nossa equipe pra poder te ajudar, usar as leads a seu favor, tudo isso que a gente tem de recursos, né? Pra nos ajudar a fazer um convite profissional. regras básicas pro convite, não se apegue ao resultado, seja você mesmo, energia, entusiasmo, alto estral e postura profissional, beleza? Convidar prospectos, esses modelos aqui, gente, eu não vou passar agora, depois vocês conseguem encontrar isso lá no NeoBlack, tá bom? Ou então, se vocês quiserem tirar o print, tira o print, depois a gente fala sobre isso com mais profundidade, tá bom? o sexto passo da trilha é apresentar o plano. A frase, não existe plano ruim, ruim é não apresentar. Eu consigo lembrar muito bem o meu início no negócio. Eu comecei junto com a minha irmã, duas pessoas com zero habilidades, Rodrigo, quem cadastrou a minha irmã, Rodrigo Verdeimbró, né? Por isso que o Breno comentou, né? De a gente fazer parte da minha irmã se cadastrou. Então, a gente faz parte do time dele hoje por um posicionamento de rede, né? E que ótimo, né? Porque o Breno hoje tem mais resultado que a gente pode nos auxiliar e nos ajudar, né? E, obviamente, ser muito bem remunerado, muito bem recompensado por isso. Então, no meu início, eu e a Aline, a gente fazia tudo. praticamente sozinho. A gente consultava o Rodrigo, consultava o Delano, mas pra gente ter referências muito grandes perto da gente, a gente não queria ficar incomodando. Então, a gente ia fazendo do nosso jeito, né? Nós temos um perfil muito proativo, né? Tanto eu quanto a minha irmã, a gente é muito de tipo assim, ah, vamos procurar por conta própria, vamos caçar informação, vamos assistir esse vídeo aí que falaram que era pra gente assistir pra gente descobrir como é que faz, né? Não tem esse negócio de ficar pedindo ajuda, não. E aí, a gente foi fazendo. Obviamente, se a gente foi fazendo, no início, a gente era ruim, né? Eram muitos vídeos no YouTube que a gente assistia, eram muitos treinamentos no site da YouBlack, que quando a gente entrou não tinha aplicativo, né? Só que, mesmo assim, o nosso plano era ruim, e ia acontecer, ia fazer parte, tava tudo bem, né? Só que desses planos ruins, já surgiram frutos lá na frente, né? Então, a gente não chega a queimar um contato. Aquela pessoa, você pode voltar nela em algum momento e dizer assim, pulando, nossa, que cagada que eu fiz, hein? Que groselha que eu falei com você naquela época que a gente conversou. Nossa, você não faz ideia. Não, hoje eu já tô com dois anos de negócio, olha tudo que eu já vivi. E aí eu fico pensando assim, putz, às vezes eu deixei de te ajudar. Às vezes eu deixei de levar informação de qualidade pra você, você não tá aqui comigo, usufruindo de tudo isso, vivendo de tudo isso, por minha culpa. Eu falei, grosera lá no início. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um bate-papo pra te apresentar de maneira profissional agora? Isso é tudo bem, isso não muda nada pra você, mas pelo menos assim, você não sai falando grosera pras pessoas por causa do erro que eu cometi lá atrás. Vamos bater um papo? Né? Pra eu te explicar melhor dessa vez? Então, não existe plano V, existe plano não apresentar. Breno falou isso no início, né? Treinar não recruta, mas recrutar, recrutar, treino. Apresentar plano não cadastra. Aí, se você cadastra, você vai apresentar muito mais planos e isso vai te treinar muito mais. Porque vai ser os seus planos e os planos do distribuidor que você cadastrou. É as caseiras dele. Aí, a gente tem alguns formatos, né? O plano A1, que é quando senta só você e o seu prospecto ou, se você é um novo, vai ser você, o seu prospecto e a pessoa que te cadastrou, te auxiliando. Tem as reuniões caseiras. Por que chama reunião caseira? Porque é uma reunião menor, normalmente acontece na casa de alguém, por isso que chama caseira. Ou pode ser um café, uma lanchonete, uma sorveteria. Mas é uma reunião menor, com poucos convidados, né? Onde você consegue dar mais atenção para as pessoas. A Open, normalmente acontece num espaço maior, pode ser um salão de festa, um auditório, uma escola. E o plano online, que é quando a gente está aqui com slide, né? Só vendo as pessoas pela câmera. Praticar, ter a atitude correta, né? Isso é fundamental para a gente conseguir quebrar algumas crenças internas, né? Tem muita gente que fala, ah, mas eu não tenho oratória boa. Ah, mas eu ainda não decorei, todas as informações. Ah, mas eu não... Gente, é praticando que a gente vai ficando bom. Não tem plano ruim suficiente que a pessoa que quer deixa de se cadastrar e não tem plano suficiente que vai convencer a pessoa que está determinada a não se cadastrar. O importante é você levar a informação. A forma como você leva essa informação para as pessoas, ela vai se lapidar ao longo do caminho. e o sétimo passo da trilha que eu acompanho a mim. Poucas pessoas vão te dizer sim de cara. A maioria delas vai falar assim, ah, então, eu gostei. Mas? Ah, então, eu achei interessante. Mas? Ah, então, eu acho que sim, acho que é para mim. Mas? E aí, esse mas vem uma objeção. E aí, você vai trabalhar em cima dessa objeção. existem alguns treinamentos muito bons nossos a respeito de objeção no nosso canal do YouTube do Incubadora. Inclusive, tem um treinamento do Delano fantástico sobre acompanhamento, sobre follow-up, sobre ter criatividade na hora de conduzir o follow-up com as pessoas, sobre como fechar. Ele fala fecha rápido, fecha frequente. Ou seja, esteja sempre perto da pessoa para frequentemente você marcar novas exposições e a cada exposição você fazer um fechamento novo. Por isso, fecha rápido, fecha frequente. Então, tenha postura, coloque prazos na conversa. Se você apresentou o plano, a pessoa fala assim, ah, então, por enquanto não. Tá, mas o que significa? Pergunta para ela. O que significa por enquanto não? Daqui quanto tempo você acha que vale a pena reavaliar essa possibilidade? Ah, acho que daqui dois meses. Espera passar o verão, as férias aí, quer curtir um pouquinho e tal, quem sabe, lá para fevereiro. Tá bom. Posso então entrar em contato com você em fevereiro? Pode. Você vai lá em fevereiro no seu calendário para botar um lembrete. Entrar em contato com o plano. Às vezes a pessoa vai te dar esse prazo. Às vezes a pessoa vai virar para você e vai falar assim, então, Noelia, eu estou terminando de pagar aqui o financiamento do carro que eu comprei e aí eu estou usando o limite do meu cartão, sei lá, nem que financiamento tem nada, enfim. E aí, estou usando o limite do meu cartão e aí as parcelas vão acabar em janeiro. Aí em janeiro eu vou estar com limite bom no cartão. Me procura em janeiro? Beleza, te procura em janeiro. Gente, foi a pessoa que pediu. Se lá em janeiro você entra em contato com ela e ela não te dá ideia, com certeza ela não vai pensar que você está sendo invasivo. Porque quem pediu para você me perguntar foi ela. E, obviamente, dentro desses dois meses podem acontecer várias coisas. Pode ser que a pessoa comece outro negócio ou pode ser que o pai faleceu igual aconteceu, né, comigo. Ou, sei lá, ela resolveu mudar de país, foi lá para os Estados Unidos, está começando uma vida nova lá. Várias coisas podem acontecer, mas você tem um prazo e você sabe que antes desse prazo não adianta você entrar em contato porque você vai parecer insistente, vai parecer invasivo, inconveniente. Então, tenha postura e tenha sempre esses prazos. Marque uma nova exposição. Sempre termine uma conversa marcando a próxima conversa. sempre termine uma exposição marcando outra exposição. O que significa exposição? A palavra exposição significa expor a pessoa a novas informações a respeito do nosso negócio. Na primeira exposição, ou seja, na apresentação inicial, você vai mostrar para ela alguns produtos, algumas formas de ganho. Panorama geral. Na segunda exposição, você vai fazer uma demonstração para ela entender melhor os produtos. Isso é um exemplo, tá, gente? Na terceira exposição, você vai mostrar para ela as viagens que você já fez. Como ela pode ter uma qualidade de vida melhor aqui, como ela pode melhorar o networking dela, conviver com pessoas que vão ensinar ela muito mais. Na quarta exposição, você vai mostrar para ela o J-Office. Você vai abrir para ela a sua rede, o escritório virtual ali, olha, aqui a gente controla as comissões, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é a loja, olha as promoções que a gente tem acesso. Então, a cada reunião, a cada encontro, a cada conversa, são novas informações sendo expostas para aquela pessoa. Por isso, exposição. Então, sempre termine uma exposição marcando a próxima. Isso, se a pessoa não fechar. Tá, gente? Porque o objetivo de cada exposição é fechar a pessoa. É fechar um negócio, é fechar uma venda, é fechar alguma coisa, é fazer ela te dizer sim para alguma coisa. Aí ela disse, ainda não? Próxima exposição. E aí a gente faz um fechamento, que é tirar dessa pessoa um sim, seja para o produto, seja para o negócio. E aqui é muito importante a gente ter a postura novamente, não ficar insistindo, não ficar na cola da pessoa, respeitar o tempo e o espaço dela, pedir permissões. É muito legal, gente. Você pedir permissão para as pessoas pulando. Tudo bom? Lembrei de você hoje, a gente está tendo algumas informações, algumas novidades. Eu posso compartilhar com você? A pessoa fala assim, Noelle, eu não quero nem saber porque agora estou tumultuadíssima. Independente do que você me disser, eu não consigo tomar uma decisão agora. Tudo bem. Você não desperdiça o seu tempo e também não fica sendo visto como insistente em conveniente. Então, ter postura, desapegar do resultado, não crie expectativas. Crie outras coisas, mas não expectativas. Se comporte com aquela pessoa como se ela já fosse te dar um sim, mas espere mentalmente que ela vá te dizer um não. porque assim a gente não sofre. Até porque lembrando, se a pessoa diz, não, ela diz não para ela, o que impede é ela, não é você. Você não depende dela para ela ter resultado. Você depende de pessoas boas. Você não precisa ser ela, pode ser outra pessoa. Seja confiante, isso tem tudo a ver também com postura, a forma como você senta, a forma como você conversa, a forma como você olha para aquela pessoa, o seu sorriso, o tom da sua voz, a roupa que você está usando, tudo isso transmite para as pessoas que você está confiante, de que você sabe o que você está falando, de que o negócio está sendo bom para você, de que ela vai se beneficiar, de que ela pode confiar em você, que aqui ela vai aprender, ela vai conseguir ter resultado. Você pode não ter resultado nenhum, mas dá sim para a gente ter uma postura confiante. porque você não tem resultado, mas eu tenho, o Brevo tem, o Delano tem, o Rodrigo tem, a minha irmã tem, tem várias pessoas aqui que tem. Você pode se apoiar nessas pessoas. Olha, então, eu não tenho resultado ainda porque eu estou começando, mas se você quiser, eu posso te apresentar uma pessoa que já tem muito resultado. E aí, vocês chamam de nós. E isso tem a ver com promover a sua equipe, os emprestados óculos daquela pessoa que está perto de você, que já tem resultado no nosso negócio. Pegue a visão dela entre o estado. Olha, eu ainda não consegui chegar até os resultados que eu quero porque eu estou começando agora, mas eu conheço pessoas que já chegaram lá. E são essas pessoas que nos orientam no dia a dia, são essas pessoas que vão te orientar também. Vem com a gente e a gente vai te ajudar. Da mesma forma que estão me ajudando, a gente também vai te ajudar. que esteja sempre preparado, o sucesso, ele acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. Vocês já devem ter ouvido falar do primo rico, do Tiago Nigro. Tiago Nigro, ele já teve a oportunidade de entrevistar o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, se não o maior investidor dos Estados Unidos. o Warren Buffett veio para o Brasil fazer um evento e aí o Tiago conseguiu, na época, o Tiago era um menino, um moleque, não tinha o sucesso que ele tem hoje. Ele conseguiu ser uma das pessoas autorizadas a entrevistar o Warren Buffett. Só que, obviamente, como ele não é jornalista, ele não era uma pessoa grande e tudo mais, botaram ele por último na lista. Ah, depois que todos os jornalistas entrarem, aí por último você entra. Ele falou, beleza. Aí o que o Tiago fez? Preparou as perguntas dele, anotou tudo, chegou cedo na entrevista. Ele chegou cedo. E, gente, o horário que ele chegou lá não tinha chegado nem um jornalista. Eu sou jornalista, gente. Jornalista meio que sempre bagunçado, correndo pra lá, pra casa, desesperado, atrasado, pra tudo. É o caos. Por isso que eu larguei minha profissão. E aí o Tiago Nigro chegou lá cedo antes de todo mundo. O que aconteceu? Os assessores do Warren Buffett falaram com o Tiago, olha, então você já chegou? Vamos fazer o seguinte, então, vamos inverter a ordem. Até que os jornalistas cheguem, você pode entrar. E ele foi o primeiro a entrevistar. Obviamente, o Warren Buffett estava com a mente limpa, tranquila, serena, que era a primeira pessoa que ele ia conversar aquele dia, né? Então, entregou tudo ali, né? De cara. E foi uma baita de uma entrevista. Imagina se ele não tivesse preparado. Imagina se ele tivesse chegado no horário que falaram pra ele chegar. Ele não teria conseguido aquilo ali. Então, esteja com as ferramentas corretas, leve produtos pra pessoa degustar, tenha produtos em stock dentro do carro, se você anda, né, de carro ou na bolsa, sabe? Esteja com o seu aplicativo da El Black instalado no celular, com o seu J Mobile instalado no celular. Mostre pra pessoa que você está agindo de maneira profissional. Fazer boas perguntas, né? O bom vendedor não é aquele que fala demais, é aquele que pergunta, faz as boas perguntas. Então, normalmente, o que eu faço com o prospecto meu? Eu viro pra ele e falo assim, Luana, antes de qualquer coisa, né, antes de qualquer coisa, me fala uma coisa assim, se, por acaso, você começasse o negócio hoje, se, por acaso, por exemplo, tá? Se você começasse o negócio hoje, por qual motivo você se cadastraria? O que você estaria buscando aqui, de tudo que eu te falei, o que mais te motivaria a começar o negócio hoje? Aí a pessoa vai te falar, ah, dinheiro eu já tenho, né? Acho que eu me cadastraria se fosse por causa dos produtos, porque eu tô com a qualidade de vida péssimo. Então, eu sei que naquele fechamento, eu vou falar sobre produtos, sobre oportunidades relacionadas a produtos, sobre produtos grátis, sobre o quanto ele consegue se beneficiar e também beneficiar as pessoas que estão em volta dele. Eu não vou ficar falando de dinheiro, de seis formas de ganho, de pool, de diamante. Entendeu? Mas aí isso é só na escuta ativa, nas boas perguntas. Tá bom? E mostra a ferramenta OBLEC, escritório virtual, já citei também. Perguntas, Thiago, o que você mais gostou? Gente, a pergunta que a gente faz para as pessoas é uma pergunta cuja resposta seja positiva. A gente não termina uma apresentação falando, e aí, o que você achou? Se a pessoa não está preparada para se cadastrar ali, se ela ainda está insegura, a primeira coisa que ela vai pensar em te dizer é uma justificativa do porquê ela não vai se cadastrar ali naquela hora. Então, já conduza uma pergunta onde faça ela pensar em coisas positivas, em motivos que levaria ela a estar no nosso negócio, a comprar um produto nosso. O que você mais gostou? Você se enxerga mais como consumidora como distribuidor? Ou aquela pergunta que eu falei, né? Se você começasse um negócio de ouro, por qual motivo seria? Vamos trabalhar juntos? Chame a venda. Chame a venda. Por quanto tempo você é... Quanto? Quanto você acha ser um valor relevante para você ganhar um mês desenvolvendo esse negócio? Quantas horas por semana você dedicaria para alcançar essa renda? Isso está escrito no GoPro e no Trilha também, que são os livros que o Breno recomenda para vocês lerem. Ainda sobre fechamento, outras perguntas. Em quanto tempo você acha interessante chegar nesse patamar? Gerencie as expectativas. Se a pessoa fala que ela tem uma hora por dia e que no final do mês ela quer estar ganhando 10 mil reais, você precisa falar com ela que o Junéssico não é um bilhete premiado. não é um bilhete premiado. Você precisa alinhar as expectativas dessa pessoa. Tá, mas peraí. Se você tem uma hora por dia, não dá para você querer um resultado extraordinário dedicando muito pouco. Para você ter grandes resultados, você precisa dedicar de maneira grande. Agora, se você dedica de maneira mediana, você vai ter um resultado mediano. Aí, você faz os cálculos com tudo que a pessoa te respondeu e fala tá, então se eu te ajudar a ganhar X reais que foi o valor que você quer em X tempo por dia que foi o tempo que você disse que você tem para dedicar trabalhando X horas por semana você está apta a começar agora com a gente? Faz o fechamento. Nono passo da trilha depois que essa pessoa se cadastrou você é responsável pelo treinamento e suporte dessa pessoa. no marketing de relacionamento não importa o que você acha que funciona em si o que é duplicado. Não adianta você querer inventar a roda pensar em possibilidades não adianta você pensar assim ah, mas todo mundo não fez isso porque talvez todo mundo não seja tão visionário quanto eu porque eu acho que eu tive uma ideia genial que até então ninguém tinha pensado eu acho que vai dar certo. Gente, se você pensa em fazer alguma coisa que ninguém fez que ninguém faz provavelmente é porque essas outras pessoas já tentaram e viram que não funciona. se você se acha especial demais pra poder testar deixa pra você testar lá na frente quando você já tiver resultado e que você já não tiver precisando da grana quando grana não for tão importante pra você lá na frente você testa mas no momento pra você ter resultado você vai pelo caminho óbvio pelo caminho que já foi trilhado pelas atividades que já foram testadas e validadas por quem já tem resultado então vá pelo caminho que todo mundo passou não adianta querer inventar a rua aqui não existem erros novos existem pessoas novas cometendo os mesmos erros sabe como que eu tentei fazer minhas primeiras vendas gente? vários treinamentos de venda que eu tive acesso né? aí eu, Noelia falei não vou testar o meu método aí eu criei uma promoção sem motivo nenhum cria uma promoção do nada fiz um catálogo lá com preços promocionais botei desconto em tudo sem motivo nenhum mandei pra vários amigos meus e mandei um áudio e falando tudo bom? ó tô começando a vender esses produtos dá uma olhadinha aí na tabela e nos trechos que eu coloquei na promoção mas tem alguma coisa que você gosta vendi um total de zero produtos mas porque eu achei que eu era a bonitona que ia testar um método que ninguém imaginou que pudesse funcionar e aí depois obviamente eu falei tá tá bom vou seguir aquilo que todo mundo falta fazer e aí naturalmente comecei a ter resultado olha que surpresa né então aqui não adianta a gente querer inventar a roda não adianta querer fazer do seu jeito existe o jeito correto e existe o seu jeito o jeito correto seja testado validado ouve o seu tempo ouve o seu tempo a sua energia faça aquilo que a gente sabe que funciona e gente muito do patrocínio responsável eu gosto de falar que é assim é a gente se responsabilizar pelo suporte dessas pessoas e não pelos resultados deixe isso muito claro pro distribuidor que você acabou de cadastrar olha eu sou responsável por te dar apoio mas eu não posso fazer a sua parte o seu resultado ele depende daquilo que você faz não depende de mim deixe muito claro porque o negócio é da pessoa não é seu a pessoa começou o negócio dela é o negócio dela deixa ela saber disso e conecte ela ao sistema conecte ela ao Black conecte ela ao J-Office aos líderes aos nossos eventos treinamentos que acontecem toda semana porque muito melhor do que você é todo o sistema que existe que é muito maior do que você pra poder fazer esse trabalho também tá parabenizar essas pessoas que estão começando né valorizar elas reconhecerem elas fazer elas se sentirem importantes porque isso vai motivar isso vai colocar lenha na fogueira dela né alinhar as expectativas já falei checklist inicial e o Black primeiros passos já falei ajudar a conseguir resultados rápidos as primeiras vendas os primeiros cadastros fazer o convite junto com ela fazer as abordagens junto com ela passar pra ela algumas sugestões de script né de mensagens e algumas tarefas importantes comece sua lista leia os livros adequados ouça os áudios corretos e esteja conectado ao sistema e por último pra gente finalizar que já tá dez minutos gente já passou vinte minutos promover eventos que é a habilidade que mais paga no nosso negócio né olha só que engraçado a minha primeira expo foi online eu paguei eu e a minha irmã eu vi ali nós pagamos quatrocentos reais no ingresso só que na época eu ainda não fazia o negócio na época eu só consumia consumia e assim achar que não ia dar em nada que a minha irmã ia parar em algum momento falar que a gente é nada do amigo e tal e aí eu assisti o evento que a minha irmã soube promover o evento pra mim ela falou Moelia eu sei que você não quer se envolver no negócio mas é um evento me disseram que é um evento de capacitação de desenvolvimento pessoal como você gosta de desenvolvimento pessoal acho que vai ser legal você assistir falei tá então vamos pelo desenvolvimento pessoal e nessa expo teve o lançamento de um povo chamado fundador que é onde a gente ganha uma sétima forma de ganho é como se fosse um pool de diamante a gente fica apta a receber dois por cento do faturamento global da Juness e gente em dois mil e vinte a Juness faturou oito bilhões de dólares o que significa dois por cento de oito bilhões de dólares muita coisa né e aí na época eles lançaram como fundador a gente se tornou fundador custava sete mil reais e a composição desse povo era fragrância como que eu vou vender fragrância e na pandemia todo mundo no online sem presencial sei o contato físico ali aí o que aconteceu online gente não foi presencial o evento foi só online na época a gente teve Tony Robbins foi fantástico essa expo e aí no final eu comprei o combo com conta própria e contei pra mim irmão falei Aline acho que vou comprar esse combo falei ah a pior se pode se eu não vender nada pelo menos eu fiz um investimento vou ganhar dois por cento do contornamento da Juness mas tá crescendo né disseram que tá crescendo deve ficar grande essa empresa né então eu fiz o investimento de sete mil reais passei lá em três vezes que era o limite ali sem juros e fui feliz e aí depois disso a gente teve a expo presencial que foi ano passado né em 2021 nessa expo eu já pude levar da minha equipe quatro pessoas teve quatro pessoas Matheus a Bruna Denise e a Giovanna no lead que foi o evento seguinte nós já levamos mais pessoas e aí na expo desse ano com dois anos de negócio gente dois anos de negócio nós levamos quarenta pessoas quarenta pessoas já não é mais sobre nós hoje eu tenho várias pessoas do meu time com outros times com os próprios times delas com as próprias equipes delas inclusive que tá conectada aqui a Amy que é uma pessoa fantástica que tá fazendo um trabalho profissional super profissional tá se desenvolvendo então não é sobre você é sobre as pessoas que você ajuda a se transformar dentro dos eventos né e gente a Amy ela foi no lead ela tinha acabado de começar o negócio dela no início desse ano ela bateu a viagem de campo com dois meses de negócio se ela não tivesse ido no lead com certeza ela não teria corrido o suficiente pra garantir a viagem porque ela não teria a crença suficiente o evento ele faz o nosso trabalho você só precisa conectar as pessoas no evento e é desafiador sim porque você precisa falar com essas pessoas que vai valer a pena ela pagar o hotel pagar transporte tirar a folga negociar com a família em casa passar todo esse tempo fora por uma capacitação é desafiador mesmo gente não é fácil não mas é tão desafiador quanto recompensador é tão desafiador quanto rentável o seu resultado de curto médio e longo prazo e todos os prazos né quanto mais pessoas você conectar nos eventos e estou falando da Expo mas tem vários outros eventos tem a a convenção e o Black tem o Lead tem o lançamento da da Junesse 4.0 agora em janeiro né sempre tem eventos presenciais pra gente participar aqui tá escrito né open seminários regionais convenções viagens todos os eventos todos eles são muito importantes pra gente conhecer cada vez mais a Junete pra gente conhecer cada vez mais pessoas pra gente ter acesso a cada vez mais informações quanto mais informação você tem mais a sua crença vai lá em cima e mais você trabalha com a certeza dos resultados que você vai conseguir a gente não se dedica pra nada que a gente não tenha clareza e eu comecei a minha parte aqui no Sábado Start falando sobre isso se você não tá nessa energia a mil do 220 nesse mês de dezembro é porque você não sabe tudo que tá em cima da mesa você tá perdido comendo mosca porque se você souber e não tiver na energia que a gente tá correndo pra lá e pra cá com a agenda lotada tem alguma coisa errada talvez você não seja ambiciosa e aí você precisa trabalhar a crença da ambição e do merecimento né porque se você é uma pessoa ambiciosa sabe tudo que tá acontecendo e não tá correndo não tá acelerada esse mês tem alguma coisa errada aí pede ajuda pro seu patrocinador mais próximo que ele vai abrir seus olhos e te emprestar os olhos daquilo que você consegue conquistar esse mês ainda não é em 2023 é o resultado desse ano você fechar o ano com chave de ouro né então assim eu vou finalizar a minha parte aqui esse treinamento tá ficando gravado então a gente vai colocar lá no canal do youtube perdão pelo horário por ter ultrapassado aí um pouquinho mas eu espero ter contribuído tem alguma pergunta aqui no chat a Camila escreveu né por que que o negócio pode ser bom pra essa pessoa por que que a pessoa pode ser boa pro negócio excelente gente então é isso a gente vai finalizando por aqui muito obrigada pela presença de todo mundo parabéns por estar conectado aqui né e bora pra cima conta com a gente a gente tem muito 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 mês e muito ano ainda pela frente pra poder conquistar de resultados de metas e de oportunidades sendo colocadas na mesa tá bom beijinho pra todo mundo tchau 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 tchau